Minha Mãe Não se canse, não insista Não há ninguém que desista Quando vive satisfeito Não lhe dê maior cuidado Neste jeito de cantar É um destino marcado Quando sofro, canto o fado Antes disse que chorar É um destino marcado Quando sofro, canto o fado Antes disse que chorar Fado é triste E viver com esta voz A cantar vivo contente Tenho a sina Que Deus quis Quando o fado é permanente Dá tristeza A quem o sente Mas quem o canta É Fli Quando o fado é permanente Dá tristeza A quem o sente Mas quem o canta É Fli